Hora da verdade para o Douglas. Estou confiante com o meu questionário. Eu gostaria que meu pai estivesse aqui do meu lado. Douglas, por favor, pode entrar. Pressão é grande no teatro. Eu fico preocupada. Você tá tão nervoso, será que você segura? Como se eu fosse flor, você me cheirar. Como se eu fosse flor, você me cheirar. E nesse rec eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Como se eu fosse flor, você me cheirar. Como se eu fosse flor, você me cheirar. E nesse rec eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Como se eu fosse flor, você, você, você me cheirar. Como se eu fosse flor, você me cheirar. Como se eu fosse flor, você me cheirar. E nesse rec eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Eu espero que do jeito que foi, convenceu.